Música 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 E se aqui chegou, sorriu e a saudade pericou E o pecado chegou, o vinho cresceu E eu amarelo, o sol foi aéreo E o pecado, o sol foi aéreo E se aqui o arco de um homem correto E me lembra do meu olhar E deixe-me esperar E caia, caia, caia Caia, caia, caia Caia, 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 caia Caia, 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 caia E o pecado de nós tem que saber se foco E até lutar no trono Do mesmo lugar geral Mas cada que eu te tomou com a obsessão Saber se eu te despegar Se o outro é seu corpo Todos os amigos caminham No motivo de amor Pra que os barreiras se disfarçam Da poeira e seu jovem Do que eu te despegar 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 O putinão de amor Pra que as barretas se desfaçam Da floresta de rio Com a luz Nas irmãs do céu O que acontece pra gente ser E cantar Sempre o que for possível Não lhe damos malgados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Sigo até respeitado Pra poder ser amado Cantar Sempre o que for possível Não lhe damos malgados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Sigo até respeitado Pra poder ser amado O que for possível Será que pode ser amado Mais amado Já estou gostando Não lhe damos malgados E o meu coração Sou filhante Não lhe damos malgados Sigo até respeitado E você me enxergar, e eu tenho que dar de prazer Vou ter que dar de prazer esquecer, e eu vou jurar que eu não crescer Esperar a saudade, não tem que voltar, não tem que solteir E eu tô me contando daqui pra frente E eu tenho que dar de prazer, e eu vou te dar de prazer esquecer Eu tenho que dar de prazer esquecer, a saudade bater, e eu vou te dar de prazer É pra me contando daqui pra frente Ninguém pode me associar com a boca quente Mas eu vou pensando no meu pente Me vou mostrar, sorrir e me esquecer contente Mas eu vou tentar no meu pente Se você quiser, mas eu não vou mais pra você ir pra lá Se todo mundo acende, minha gente não se for E você ia te ensinar, porque eu não vou ficar mais Eu não vou esquecer, porque você vai me conhecer Se eu não soltar e bater para que eu não falar É, resolver, vou te confundir Eu vou usar o capítulo na frente Eu vou mandar, eu não me lembre Eu vou dar, eu não me lembre Eu vou mandar, eu não me lembre Eu nunca esquecer Meu Deus me dá pra oferecer O que eu sei, a saudade bater Eu vou mandar, eu não me lembre Eu não me lembre Eu vou falar aqui pra frente Eu vou mandar, eu não me lembre E eu vou te confundir E se a casa você escrever, Eu não sei o que você vai visitar, Mas se quer que você tenha igual Foi enquanto que eu tinha dizer Que se meu lugar não pude abrir Mas só pertenecei só você No coração não sei de que eu não Não tenho nem que eu nem me lembro Mas não tenho que eu não me lembro Mas não tenho que eu não me lembro Só que eu não me lembro Mas não tenho que eu não me lembro Que eu não me lembro Que eu não me lembro torque um pouco que eu, fortemente a vencer Não tenho que eu nem me lembro Que eu nãorevendo ипade, que eu não me lembro 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 O que é isso? Não tem essa casa, isso é coisa que você se perder O teu sermentes musical, que passei em você, que é normal O que é que eu te vou dizer, se o mundo eu não puder perder Pra mim só eu preciso ser você, meu coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar Não tem um coração não sente piorar, não tem um coração não sente piorar O prazer só acabou o povo dos prazeres E a minha mãe se abatou Meu nome é o coração de samba Tudo só faltou aqui Ouvir o canção de samba Tudo só faltou aqui Nossa dor dentro das águas Tudo só faltou aqui Ouvir o canção de samba Tudo só faltou aqui A vida muda já foi nascida Já foi bem melhor de ser Hoje é só mesmo a conhecida Morando na favela a vida pura Quando todos os filhos vão cantar Morando na favela